Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui é o ruim seguinte, manos, nesse vídeo aqui eu trago pra vocês um comando muito foda e muito simples Pra quê? Pra que vocês consigam estar chegando na farmlands Sim, existe uma farmlands no Minecraft MCP e ela existe desde que o Minecraft foi criado Só que a partir da 0.16 surgiu um meio de se chegar nela sem ter que gastar vários dias andando pelo mapa Que é o método de TP, ele é muito simples e muito fácil Seguinte galera, o comando que vocês vão estar utilizando pra estarem chegando lá na farmlands é nada mais nada menos do que o barra TP Porque se não for por TP, vocês não vão conseguir estar chegando lá Beleza? Vocês vão escrever TP Aí vocês vão colocar os números 125, 5, 0, 800 Espaço, 13, espaço, 0 Eu recomendo vocês estarem fazendo isso no criativo Porque no survival vocês vão estar se encrencando Porque a partir de uma certa parte você não consegue mais ter uma física no jogo Você não consegue se manter em cima dos blocos Então acaba bugando e você entra pra dentro da terra Então vou dar um ok aqui pra vocês verem Pode dar uma travada sim galera Eu acho que as vezes pode chegar até o seu Minecraft pegar e crachar Tipo, aqui ó, aqui ó, opa, opa, o meu, opa Nossa galera, vamos subir lá pra cima pra eu estar mostrando pra vocês Eu acabei caindo demais aqui no Void É... Tamo chegando Quando eu chegar lá em cima galera eu volto Galera, se aproximamos aqui da Bad Rock Beleza, tamo subindo lá agora Beleza, beleza Eu vou estar mostrando pra vocês que quão foda é isso Quão... Olha galera, vocês... Nossa Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu virar pra cá pra vocês não estarem vendo Sobe E olha isso galera Olha só que foda galera Mano, muito foda isso É... Nossa caralho Bugou aqui, ô meu Deus Bugou, caraca velho Muito foda isso E pra vocês estarem conseguindo entrar Vocês não vão só simplesmente clicar pra frente Vocês vão ter que dar dois cliques e segurar Porque senão vocês não vão acabar chegando em nada Ok Nossa galera Oi Travou Travou Oi Galera É muito foda isso, mano O... O TP que eu utilizo vai ter aí na descrição do vídeo Caso você queira estar realizando isso no seu mundo E isso também tem como fazer no Nether, galera Mas o Nether não vai ser 13 Vai ser 130, beleza? Nossa E eu buguei legal aqui, galera Ó Nossa Caraca, mano Se eu buguei Caraca Pensei que eu não ia sair mais daqui Enfim, galera O vídeo foi esse Só foi mesmo pra estarem mostrando Como vocês conseguem Estar chegando aqui E... Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês também Bem rápido aqui O que aconteceria caso vocês estivessem no... É... Como é que eu posso dizer? Na sobrevivência Deixa eu pegar uma bigorna aqui Por causa que ela é um... Um negócio que precisa de física pra se manter em pé E... Hum... Vamos ver Cadê? Aqui a bigorninha Ok Simplesmente É a funda, galera Tudo que toca aqui é a funda Mas se vocês estarem vindo e colocando aqui Não vai estar acontecendo Porque tecnicamente vai estar Sendo sim colocado em cima de uma pequena física Que tem Na... Nesse negócio aqui Mas se vocês fizeram assim Ele vai cair Por causa que a bigorna vai ultrapassar a física Mas enfim, galera Esse vídeo não era de física Mas enfim, galera Esse vídeo era mesmo Só pra mostrar pra vocês Como vocês estarem chegando na Farmlands Eu acho que é assim que se fala Sei lá Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dê seu like E aí se inscreva no canal E hoje ainda vai ser mais um vídeo no canal Galera Se inscrevam aí Pra vocês não perderem Então é nóis Fui